E tem que começar, tem que ir devagar. Não adianta querer começar o treino já na porrada, não dá certo. Eu tô falando isso porque é igual um treino aeróbico, um treino de bairro, um treino de corrida que você vai fazer ele mais longo, mais contínuo. Um, dois, um, dois, três, quatro, cinco. Não é o braço voador, tá? O braço galinha, não. Aqui, pra cima. Três agora. Um, dois, três. Camila, pensando aqui a mensagem da Ana Maria, que escreveu pra gente falando sobre a angústia de não poder correr, de não poder estar ao ar livre, praticando a atividade física que ela gosta, eu acho que a gente vai atender mais um montão de gente que nos acompanha aqui e que sabe também que precisa estar em casa, isolado. Mas que isso, obviamente, vai comprometer o treino. Ela não se sente à vontade pra subir escada, ela não tem espaço na casa dela pra ficar correndo, também cansa ali, ficar correndo em volta dela mesma. O problema de ficar correndo dentro de casa tem que mudar e tomar cuidado pra você não tá sempre com as inclinações. Por exemplo, tem gente, sim, que tá correndo em garagem, tem gente que fica no corredor. Essa virada sempre, ou inclinação. Como é que ela faz, né? Ela tem acesso a uma caminha elástica. A cama elástica pode ser uma alternativa pra quem está em casa? Que tipo de movimento a gente pode fazer na cama elástica pra dar ali aquele gostinho de que está correndo? Liga um ventilador e coloca um vento na cara pra simular. Como é que faz, Camila? Então, Ana Maria, a gente pode, você sabe, que a caminha elástica é muito interessante. Ela é igual, tipo, na corrida. Você pode ficar em cima dela fazendo uma variação, por exemplo, de skipzinho correndo, né? Numa intensidade mais baixa, mais baixa. Então, você consegue ficar ali num bom tempo. Por exemplo, você consegue ficar num skipzinho baixinho ali na caminha elástica, às vezes até assistindo televisão. Você consegue ficar 10, 15, 20 minutos, você vai tendo. Você pode fazer uma variação, tanto de intensidade, da movimentação de skip aumentando. Você pode fazer movimentações de pular, de abrir e fechar a perna, de saltinhos. E ajuda demais. É um lugar onde você tem pouco impacto. Então, você consegue ficar, também não precisa se preocupar tanto. Dá até pra fazer, de repente, descalço, se você gostar. Então, é uma opção super interessante, tá? Dá pra começar a treinar, fazer uma aeróbica. E explica, também, a história da biomecânica, né? Quando a gente tá na rua, quando a gente tem espaço, os movimentos acontecem de uma forma, né? Orgânica. Mas, quando a gente tem que adaptar, tudo muda. Não é exatamente a mesma coisa que você correr. Não é. A biomecânica é outra. A movimentação é outra. Então, você tem que saber que você vai estar substituindo, mas você não vai estar treinando exatamente corrida. E aí, Fê, Venele. Flexiona o seu joelho. Na aterrizagem. Flexiona. Flexiona. Veja os seus vídeos de vez em quando, tá com medo. Você desce mais do pouco. Flexiona aí. Atenção. Três agora. Go! Mas, quem quiser substituir o treino aeróbico agora, o mini trampolim é uma ótima. Dá pra fazer alguns educativos. Sabe sériezinhas de educativo dentro de casa? Isso ajuda muito. Olha lá. A Adriana tá fazendo um aeróbico na bike. Olha que legal. O jump e o cangu é ótimo. Quem faz? Dá pra dar uma bela adaptada, mas de exercício funcional, dá pra fazer escadinha de agilidade. Valeu, gente. Deu! 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 Obrigado.